Fala pessoal, agora foi o país 93 e eu vou mostrar aqui pra vocês onde que é, que esse é realmente interessante. Todo feliz aqui, como eu visto na mão aqui pra Coreia, teve uma reuniãozinha ontem falando regras de etiqueta, do que fazer lá, o que não fazer, então a princípio eu já vou recomendar a empresa, vamos ver como se vai passar esses dias todos, mas está tudo basicamente incluído, voos, os passeios, os tours, porque tem que ter um guia turístico lá local e vão ter duas mulheres acompanhando a gente, vai ser bem legal a experiência, vou mostrar pra vocês. Mas, antes de falar aqui, de mostrar a Coreia do Norte pra vocês, eu queria falar algumas coisas, eu vejo muitos influencers, vejo pessoas que viajam colocando qualquer tipo de opinião. Eu não quero fazer média, eu não quero falar de política, eu não quero influenciar vocês a pensar de qualquer forma que não seja a verdade que eu vivi. Se outras pessoas viveram outras experiências, eu tive uma experiência muito diferente do que eu vejo grandes influencers brasileiros passando por lá. Não tive problema com visto, já começa daí, é muito fácil, você escolhe uma empresa, você paga a empresa, tira uma foto, manda a foto, eles providenciam o visto pra você, ponto final. Imigração super tranquilo, eles apenas pedem pra vocês colocarem os seus itens eletrônicos, mostrei meu celular, a minha GoPro, ponto final. E um livro, tinha um livro que você tem que colocar também. Ele olhou, é legal, bora. Não tive problema nenhum, eu fui parado em várias imigrações, várias. Mas lá eu não tive problema algum com isso, somente fui parado. Eles confiscam, realmente você fica com a nossa. Eles olham o seu livro pra ver se não tem nada, mas foi super normal. Não tive nada fora do padrão, sabe? Tive senhor no trem, no metrô que levantou e me deu lugar. Pessoas rindo de volta, acenando de volta. Não existe exclusividade, todos podem filmar ou gravar. Pouquíssimos lugares não, assim, não é permitido. Em áreas militares e em alguns lugares que eles falam. Eu consegui ter uma experiência diferente, até porque o nosso guia, ele disponibilizou isso pra gente. Ele falou, pô, eu queria muito que vocês comecem num restaurante local. Aonde se usa a moeda local, tá? Então, você vai ver muitos blogueiros aí falando, ah, não, lá só aceita o dinheiro da China, o yuan e euro. Não, existe a moeda local nesse shopping local. Infelizmente, nesse lugar a gente não pôde filmar e nem tirar fotos, então eu vou ficar devendo pra vocês. Inclusive, eu tenho várias notas aqui pra minha coleção que eu guardei, tá? Uma de cada. A gente comeu uma comida local que não estava incluída no passeio, por a gente fugir um pouco disso. As guias locais concordaram. A gente teve uma hora de liberdade, totalmente sozinhos, assim, no mercado, que foi bem legal. Em relação ao estádio, eu vi muitas, assim, muitas não, mas alguns, falando, ah, esse estádio aqui é considerado o maior do mundo. Enfim, pesquisem primeiro pra ver. Esse estádio, que muitos estão mostrando, não é o May Day Stadium, tá? Ou seja, não acreditem em todo mundo, por favor. Eles falam que cabem mais de 150 mil pessoas, algo do gênero. Não vou entrar isso no caso, mas vocês vão ver, porque eu fui lá e eu assisti uma apresentação, que é o Mass Games. Pelo que disseram, é realmente o evento esportivo maior do mundo. Eu não senti nada de tensão pra entrar. Muita gente fala, ah, eu não sei se eu vou sobreviver. Não, realmente não tive problema nenhum com isso. Nos tours que a gente fazia, não vi nada de diferente. Óbvio que existe aquilo que você realmente não sabe, se é montado pro turista ou não. Mas não tive nenhuma experiência que me tirasse algo de falar, nossa, que experiência ruim que eu tive. Diferente de muitos países, lá é um país que você pode beber, você pode beber nas ruas. Eu, infelizmente, não fiz nenhum vídeo, eu não pensei. Mas quando a gente foi nesse mercado local, eu comprei, acredito que oito garrafas de cerveja, ou sete. E eu bebia na rua. A gente foi num bar local. Eu, particularmente, nunca vi ninguém indo, tá? Ou se vão ou não, não postam. E a gente foi num bar local. Galera tava no bar, tava pedindo cerveja. Se falarem que ninguém é feliz lá, que não tem alma, eu, particularmente, vi pessoas bebendo, se divertindo, como a gente. Não que beber seja sinônimo de felicidade, mas eu vi um bar com música. Deu tempo de tomar duas pints. Conhecemos o countryside, né? Um pouquinho não só Pyongyang. Só que eu queria falar, antes de começarem, eu não quero fazer demagogia, não quero inventar coisas que eu não passei. Eu quero passar a realidade. Antes de conseguirem, dá um like aqui no vídeo. Eu queria mostrar essa realidade pra vocês e quero que chegue num número maior de pessoas. Marque um amigo, especialmente aquele que vê qualquer um falando mal e vai na onda. Vamos ver opiniões diferentes. Essa é a minha experiência, como eu disse. Espero que gostem. Vai pra lá! Tchau, tchau! Muito legal, tô fazendo um tour. São sete turistas no total, mais o nosso guia, oito. E tem duas guias locais que acompanham a gente também, dez pessoas. Por enquanto, super tranquilo, tá um dia muito legal. Primeiro dia aqui, já estamos turistando, estamos conhecendo. Subimos aqui no topo do monumento, então. Tem a vista pro estádio, esse é o segundo maior estádio aqui da Coreia do Norte. As imagens anteriores, eu estava em cima do Arco do Triunfo. Ele que, por sinal, é o segundo maior do mundo e 11 metros maior do que Paris. Ele foi construído para celebrar a independência coreana sobre o Japão. Nesse dia que chegamos, por um acaso, era aniversário da morte do primeiro líder norte-coreano. Ou seja, é um dia de luto e um dia triste. Vocês podem perceber as ruas vazias, realmente sem quase ninguém. E eu fui recomendado a ficar quieto. Não em termos, mas não fazer piadas, não gritar e não se demonstrar feliz em frente ao público. Depois de um dia cheio, fomos conhecer o hotel pela noite. Tem muita estrutura, muito luxo e coisas muito bonitas. Porém, o elevador é daqueles velhos que parece que parou no tempo. Você tem uma estrutura muito incrível, até pelo fato que você não pode sair do hotel. Você tem que esperar o dia seguinte, após o café da manhã, para sair no próximo dia de tour com o grupo todo. Mais um dia começando aqui na Coreia. Essa aqui é a biblioteca, olha que bonita. E essas pedras, eles trazem do Monte Kunga. A população demonstra muito respeito aos líderes. E para fazer qualquer visita a alguma de suas estátuas, você precisa demonstrar esse respeito, mesmo sendo turista. Ou seja, você não pode ir com as pernas de fora. Tanto homens quanto mulheres devem se cobrir adequadamente e fazer um sinal de reverência. Chegamos aqui no Museu da Guerra. Olha que maneiro. Parece ser muito interessante, é gigante. Porém, não pode tirar foto lá dentro, então vai ficar na memória. Música A CIDADE NO BRASIL Essa ilha aqui chama Pea Island Olha, dá uns 45 quilômetros mais ou menos ali de Pyongyang E tem essa barragem que é super grande e separa a água doce da salgada, o rio e o mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente tem uma casa de caramba de agora Olha isso aqui A janta de hoje aqui é cedo Porque a gente vai nos jogos lá no Mass Games Mesa servida, esperando a cerveja chegar É isso aí A gente vai no Mass Games que é um evento gigantesco E olha esse estádio, chama May Day Station Capacidade para 150 mil pessoas Olha isso Eles ontem de formação Desde que não tinha ninguém aqui que estão indo Eles ontem de formação para formar o Arquibancado E olha esse estádio Olha essa galera Olha essa galera Por aqui Boa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer uma viagem hoje, vamos para uma outra cidade e vamos dormir em outro hotel. Então, só mostrar o quarto aqui para vocês, a vistona que temos daqui, a cama do povo e a calharminha, com os mantimentos todos que eu comprei ontem. Tem bastante coisa, cerveja, água e essa cama, não achem que é mil maravilhas, ela parece um bloco de concreto. Começando mais um dia aqui pela Coreia do Norte, um mosaico quando ele tinha 13 anos que ele resolveu sair do país. A gente está tomando água do poço aqui, já tem o poço, pegaram a água para a gente, estão tomando, e eu lendo. Agora a gente vai ter uma aula de taekwondo, se prepara. A gente veio comer num restaurante aqui que é super popular, pelo Cold Noodles. É uma sopa de noodles fria e nesse lugar veio comer o presidente da Coreia do Sul quando ele se reuniu com o presidente da Coreia do Norte. Caminhando aqui pelas ruas do país 93, Pyongyang, Coreia do Norte, a experiência está sendo muito incrível, estou curtindo bastante aqui, estou com um grupo super legal, porque tenho que fazer tour, estou curtindo bem, viu? A torre que a gente vê, ela tem 170 metros de altura, representa uma chama ao arder e a chama nunca se apaga. Essa torre tem 18 andares e você pode subir por elevador, como eu estou mostrando no momento. E ainda na imagem abaixo, você vai conseguir ver o monumento, que é de bronze e é o segundo maior monumento de pedra do mundo. E esse monumento representa três figuras humanas, cada um erguendo uma ferramenta. O martelo que é erguido por um operário, a foice por uma camponesa e o pincel por um intelectual. O operário, o camponeso e o intelectual, eles são considerados as três principais ocupações na Revolução Coreana. Com essa vista maravilhosa, eu levanto uma questão, que muitas pessoas também me perguntaram. Aquele ponto mais alto que vocês conseguem ver, um prédio triangular, é um hotel que nunca foi terminado. Por que? Eu também não sei. Como temos guias o tempo todo com a gente, temos que tirar um proveito e eles explicam tudo sobre qualquer obra ou monumento. E um fato curioso para mim, o que me chamou a atenção, é que grande maioria, se não todas as obras ou qualquer construção, tem algo a ver relacionado com data. Por exemplo, tem uma obra com 55 tijolos, pois o líder na época tinha 55 anos. E isso é realmente muito interessante, pois tudo é relacionado a datas e anos. O futebol respira aqui na Coreia do Norte. A gente vai pegar uma viagem de três horas agora para uma outra cidade, que é lá na DMZ. E olha, essa aqui, essa estátua representa uma mulher que representa o Norte e a outra que representa o Sul da Coreia. Chegamos na cidade aqui, que chama Kessong City. A gente vai passar a noite aqui e olha a nossa hospedagem. Dois colchões no chão. Eu estou dividindo o quarto, né, porque ficou mais barato. E agora eu vou explicar o porquê. Aqui na Coreia do Norte, isso é tradicional. É muito frio no inverno e o sistema deles de aquecimento, quando você liga o fogão, tudo na cozinha, eles têm um cano que passa pelo chão da casa inteira, que deixa tudo quentinho. Então, basicamente, eles dormem no chão para poder ficar quentinho, é tipo um heater para eles. Esse é o hotel de Kessong City. Olha que bonito que ele é. Você indo adiante, você vai encontrar um monte de acomodação. Elas são muito interessantes, até pelo sistema de arrefecimento que eu falei no vídeo anterior para vocês. E agora a gente vai para a DMZ. Aqui ainda no centrinho da cidade, a gente está subindo aqui, essa ladeirona, tem a estátua dos líderes ali. A gente vai conhecer agora a DMZ Zone, a que é mais restrita, não pode tirar foto de tudo. Então, tudo que puder eu vou mostrar para vocês. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês. Olha, isso aqui é divisão. Coreia do Sul ali, Coreia do Norte aqui. A parada agora é no Coreia do Museum, é bem pertinho da zona da borda. Um churrasquinho de pato rolando aqui de janta. Olha que beleza, é a última janta aqui da Coreia. Finalmente, a gente conhecia um bar aqui da Coreia do Norte. Olha que maneiro. Pastor, shop saindo. O ponto de vista aqui é de um viajante, de um mochileiro que gosta de viajar e viver experiências. Não tive a intenção de pré-julgar ninguém, nenhum cidadão local, nem guia e nem as pessoas que às vezes falavam que eu não poderia sair do hotel à noite, pois eu teria que ficar ali. Me deixavam sair para tomar um ar fresco, bem no hall de entrada e não mais do que isso. Porém, conheci pessoas incríveis. Sete viajantes no meu corpo, os sete muito interessantes. Cada um ensinou alguma coisa. As pessoas que vão para lá realmente são muito interessantes. As pessoas coreanas que tive mais contato realmente foram as duas guias locais e o motorista da van. Inclusive, uma das minhas questões para ela foi a Copa do Mundo. Se ela sabia que o Brasil já tinha jogado com a Coreia do Norte em uma Copa, a primeira resposta dela. Ela fechou o rosto e disse, sim, eu sei, e nós perdemos. Mas vocês também brasileiros são os melhores. Pode ser que ela tenha mais informações do que os outros ou não. Eu não sei e não vou julgar como eu disse. Naquele mercado local ou no bar, nós tivemos a oportunidade de interagir com pessoas que ali estavam. E foi bem interessante. Porém, grande parte da população não fala inglês. Então é bem difícil a comunicação. Eu sei que a população que me acenou ou que me deu um sorriso, Ah, isso foi verdadeiro. A experiência que você acaba obtendo é normalmente a experiência que o seu coração busca. E viver com muitas regras realmente não é o meu estilo. Eu sou totalmente a favor da liberdade de informação e expressão. Mas vou caminhando, admirando e mesmo não concordando, vou respeitando. E eu acredito que esse é o mais importante. Aproveite cada experiência. Tente não julgar as pessoas porque você não sabe a oportunidade que elas tiveram.